O senhor me obedece? Tudo bem. Eu vou aguentar. Sugiro que tente manter o senhor Wells consciente. Vai ficar tudo bem. Você vai ver a Misty, a sua mãe, todo mundo que você ama. Jack, não feche os olhos. Misty... Ela sabia. Ela sempre soube. Eu... ouviu o chipe. Guarda a direita. Ouvi. O senhor Wells faleceu. Para onde devo levar os restos mortais? O quê? O pacote S.A.O.S. fornece um serviço de eliminação de vestígios de passageiros sem cobrança adicional. Basta indicar o local. Lugar nenhum. Fica aqui e não se mexa. Eu já volto. Entendido. O senhor Deshawn está aguardando no quarto 204. Te vejo na Série A, Jackzira. Eu não me odeio. Você não me odeio. Eu não me odeio. Eu não me odeio. Eu não me odeio. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele está esperando WNS, N54, até nas redes piratas Caralho, tu tá em todo noticiário E o Jackson? Vai lá no carro? É, tá lá Morto Meus pêsames, camarada E o Helic? Não teve sorte Pelo menos uma notícia boa Notícia boa? Saburo Arasaka Morto Você tem noção da merda que você me meteu? Você matou o Imperador? Sua Majestade, porra! Todo mundo que tá metido nessa merda Agora tá morto pra valer, porra! Foi você que meteu a gente nessa bosta! E os seus preparativos? Tu não sabia que o Saburo Arasaka estaria no hospital? Eu não tenho acesso à agenda dele, caralho! Além do mais, ninguém pediu pra você matar o velhote, porra! Não foi a gente! Fala isso pros ninjas da Arasaka, que vão andar atrás de você! Tá, senta aí Vamos ser... pragmáticos Novo lugar, nova identidade Mas antes Tua força, toda cagada de sangue O banheiro é bem ali Vai lá, Selipah Tá bacana, hein? Tá bacana Não dá pra riscar, Ver. Lembra da nossa primeira conversa? É, parece que eu escuto no cu e na sombra. Nada de dedo no cu e gritaria, hein? É, parece que eu escuto no cu e na sombra.